Fala jogador, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo totalmente diferente. Hoje a gente vai falar sobre a alavancagem de banca dentro das apostas esportivas, mais especificamente dentro do futebol virtual, que é o mercado no qual eu atuo. Então, lembrando que pra gente começar a gente precisa do quê? Do basiquinho, né? Aquele like, aquela inscrição no canal se você não é inscrito, tá? Eu trago várias e várias estratégias pra vocês lucrarem, colocarem aqui dentro do bolso. E também eu preciso que vocês ativem a notificação do canal, tá? Que é só tocar no sininho, porque assim que eu postar vídeo novo, o YouTube já te avisa, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero falar hoje sobre a alavancagem? Eu vou pra tela do meu computador aqui pra gente entender melhor, mas só pra vocês entenderem, porque tem gente que fica, pô, Pedro, mas se você fala pra bater a meta, uma meta ideal, uma meta real pra gente trabalhar investindo dentro da aposta esportiva, de 3% a 5%, pô, mas minha banca é só R$50,00, meu lucro vai ser só de R$2,50? Primeiro que quando é assim, você trabalha em porcentagem, esquece o valor real. Mas nós vamos fazer o quê? Pra aquelas pessoas que gostam de trabalhar mais alavancado, que gostam de correr mais risco, eu também gosto, vou ser bem sincero pra vocês. Então é aqui que a gente vai aprender agora. Então com uma banca pequena, se fazer aí um lucro grande no dia, tá? E o que a gente vai precisar. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, que a gente já tá no Word aberto aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Alavancagem. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a cor. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, o que a gente quer fazer aqui, pessoal? Vamos aumentar um pouquinho mais? Isso, bora lá. Então vamos supor, uma banca pequena pra nós, pra nós conseguimos alavancar também, tá? Uma banca pequena hoje vai ser uma banca aqui no... Ah, lembrando, tá? Uma banca pequena a gente vai colocar aqui uma banca de... Ó, uma banca de 105 reais. Por que uma banca de 105? Porque dentro do futebol virtual vocês sabem que a gente trabalha com martinguinha. Ah, mas martinguinha não dá... Lógico que dá. Se não dá, porque você não faz a maneira correta, não sabe trabalhar, não tem alguma coisa que tem uma certidade alta e tudo mais. Mas pera lá, fica no vídeo aqui, deixa o like aí que você vai entender como trabalhar. A gente vai pôr partes, tá? Uma banca de 105. Mas por que uma banca de 105? Por quê? Por que uma banca de 105? Porque no caso, quando a gente trabalha em martinguinha, a nossa primeira entrada é 15 reais. Se precisa fazer uma entrada, a segunda a gente dobra, faz pra 30. E se precisa fazer a terceira, que é só até o terceiro tiro que a gente chama, 60 reais. Tá. Então 60 com mais 30, 90 com mais 15, 105. Beleza, Pedro. Mas quanto que a gente consegue fazer de lucro no dia? 45 reais. Por que 45 reais? Três entradas de 15 reais igual a 45. Caraca, Pedro, com uma banca de 105 reais eu consigo fazer 45 reais por dia? Cara, eu não sabia, não tinha parada pra pensar. Pois é, mas como que você vai conseguir assim? Não sei nada sobre futebol virtual. Você precisa, precisa de algo que tenha assertividade. Você já sabe, você tem uma estratégia assertiva? Ah, eu não tenho, não sei nada. Pô, não confio nas minhas análises. Então é por isso que eu falo. Vocês precisam. E quando você precisa, eu também te entrego algo que você precisa. Aqui, tá? Dá só uma olhada. Nossa, Pedro, será que dentro aí do VIP eu consigo três entradas só? Olha só aqui. Será que você não consegue pegar três entradas por dia só? Olha a assertividade disso aqui. Então quando você une, une, tá? A alavancagem de uma banca de 105 reais, fazendo três entradas de 15, início é com 15 reais. Você consegue sim fazer 45 reais. Nossa, Pedro, mas eu queria fazer um pouquinho mais. Então vamos lá. Tenho 350 reais aqui disposto para alavancar. E detalhe, tá? Tem pessoas dentro do nosso VIP que estão há 15 dias sem red. Então faz 45 vezes 15 aí. 45. Deixa eu pegar até o meu celular aqui. Só para a gente somar. 45 vezes 15 dá 675. Certo? Menos 105, que talvez você tomou um red depois de 15 dias. Igual a 570. Então, com uma banca de... Eu estou querendo dizer para você, presta atenção. Presta atenção. Uma banca de 105 reais, você fazendo entrada 15, com 15 reais, pegando apenas três entradas por dia, que é o ideal para você ter resultado dentro do futebol virtual. Apenas, no máximo, três entradas por dia. Tá? Você tendo lucro de 45 reais por dia, ou mais, porque às vezes pega o de 2,20, 2,30. Eita, chutei a câmera. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então você consegue, em 15 dias, que você consegue ficar sem red, assim como tem pessoas que estão 15, 20 dias sem red, pela grande assertividade que tem o nosso grupo, e pela pouca entrada que você faz no dia, você teria um lucro de 675 reais, e vamos supor que você tomou red. Mesmo assim ainda, você está 570 reais positivo. Tá? Isso eu estou falando apenas no meio do mês. Agora vamos lá. Vamos fazer aqui, uma banca... Pô, Pedro, eu tenho 350 aqui. Consigo deixar 350 aqui de boa, tranquilinho. Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. Consigo deixar 350 aqui que eu posso perder. Beleza? Então a nossa primeira entrada vai ser... 50... 100... Se precisar, óbvio. E 200. Né? Até três tiros é isso. 50, primeiro tiro, deu green, para, ok. Se precisar do segundo tiro, 100, se precisar do terceiro, 200. Né? Bacana. Então, aqui nós estamos querendo dizer que o nosso lucro... De... 50 reais. Certo? Se a gente fizer três entradas por dia, vezes 50, a gente tem 150 reais de lucro, com uma banca de 350. Provavelmente, quem trabalha com CLT, em CLTI, aqui você já fez mais em três entradas por dia. Tá? Então, beleza. Lembrando que pode ser mais, porque tem hora que você vai pegar o de 2,10, 2,20. Então, pode ser mais que isso aqui. Seu lucro pode chegar até 180, 180 e pouco aqui, 490. Tá? Então, deixar sempre arredondado para 150. Beleza. Agora, vamos supor que você está 15 dias sem red. Então, você vai fazer 50x15 igual... 50 vezes 15 dá 750. 150 vezes 15, perdão, falei errado, pessoal. 150 vezes 15 dá 2.000. 2.000.250. Olha só, meio mês com uma banca de 350 reais. Você começou. Beleza. Agora, vamos supor que você tomou um red, no 16º dia lá. É um red. Tomou? Para. Tá? Então, seu red, qual que é a soma aqui? 350. Certo? Então, 2.250 menos 350, ainda você continua 1.900 reais positivo. Então, assim, para para pensar. Será que é tão difícil fazer o feijão com arroz? Nossa, Pedro, mas você explicando assim parece tão fácil. Sabe por que parece tão fácil? Porque eu estou abrindo números para vocês. Muita gente não para para pensar, botar o número na frente, porque não consegue enxergar essas coisas. E eu estou falando isso para você porque eu já fiz, falei para as pessoas fazerem e já fizeram e fazem, estão fazendo nesse exato momento. Tá? Isso alavancando uma banca. Óbvio que depois você pode diminuir sua entrada ou aumentar dependendo com a banca. Tudo isso é muito particular. Mas eu estou falando para alavancar uma banca pequena como que você faz. Certo? Só que para você alavancar, é óbvio que você não vai poder esquecer do quê? De algo que tem assertividade. Por isso que aí entra uma opção para você, tá? Se você já sabe analisar, ok? Se você confia na sua análise, bacana. Mas se você quer algo que já entrega para você de mão beijada. O meu conhecimento de anos dentro do mercado que entrega de mão beijada para você é isso aqui, ó. Olha a assertividade disso aqui. Tá? Então assim, vai de você. Ah, Pedro, mas eu quero entrar agora no seu ouvir porque como eu faço o link está na descrição. Mas calma. Não saia desesperado. Deixa eu terminar o vídeo. Dá um like no vídeo aí. Tá? Porque é isso. Uma coisa puxa a outra. Não adianta eu querer ter assertividade e não saber alavancar. Não adianta eu saber alavancar, mas não ter algo com assertividade. Tá? Então é sobre isso, pessoal. Sobre isso. Deixa eu só tirar aqui. Então assim, quando eu falo isso para vocês, você tem que fazer a soma. Tá? De entrada. Agora aqui você também pode fazer com uma outra banca. Uma banca de 600. Uma banca de 700. Se fosse 700 aqui, seria o dobro. Cinco pau no mês. Então assim, às vezes, o dinheiro que você está gastando em balada, com bebida, com sei lá, qualquer porcaria, cigarro, droga, enfim, você poderia estar fazendo dinheiro aqui. Só que às vezes você não quer. Né? Então é isso. Cada um dentro das suas prioridades. Eu estou ensinando mais uma forma de você alavancar dentro das apostas esportivas, passo a passo. Tudo o que você precisa fazer. Mas não esqueça. Disciplina é a chave do negócio. Nunca, 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 mais que três entradas por dia. Não queira brigar com a casa. Você não vai sair ganhando. Você ganha aqui. Quando você está pouco exposto. Por isso que eu falo. Nesse mercado, o menos é mais. Quanto menos exposto você fica, mais você lucra. E aqui é por isso que a gente fala de fazer três entradas somente. Tá? Pouca exposição, grande lucro. Tá? Então é isso. Se você gostou aqui desse vídeo, já deixa o like. Manda para um amigo teu. Comenta no vídeo que eu estou dando um presente para quem está comentando esse vídeo. E eu quero saber de verdade o que você achou desse vídeo aqui. Porque dá trabalho. Arrumar câmera, arrumar luz, arrumar tudo, configurar tudo, subir, editar, enfim, subir para vocês. Então eu quero saber de verdade o que você achou, se você gostou dessa forma de aluncar, se você não sabia. E também quero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de comentar que eu estou dando presente para quem está comentando. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. E lembrando, tudo o que vocês precisam está no link da descrição ou também lá nos comentários.